O site Pleno News destaca Lula já negociando cargos em ministérios de futuro governo Confira essa história O ex-presidente Lula já estuda como irá governar, relacionar-se com o Congresso, nomear seu ministro da economia E até mesmo como evitar um pedido de impeachment De acordo com informações da Globo News, nesta terça-feira O petista está reunido com os caciques do PSB Carlos Siqueira, João Campos, Marcio França e Paulo Câmara A pretensão de Lula é que Geraldo Alckmin vá para o PSB E que França obtenha uma vaga no Senado Com um candidato do PSD como suplente Após a vitória nas eleições de 2022 Que ele dá como certa Lula daria um cargo de ministro à França E o PSD herdaria seu lugar no Senado Sobre o ministro da economia, o petista já definiu que escolherá para o cargo Um político e não um especialista no ramo De acordo com um aliado próximo ao petista Ao evitar nomear um economista Lula pretende evitar o fiscalismo e o burocratismo E ter alguém que acima de tudo compreenda a política E aconselhe com a economia Quando não tem fiscalização, o que acontece? O que acontece? O que vai acontecer? Todo mundo já sabe É assim Já vamos dividir o bolo Antes De comprá-lo E você? O que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal E se inscreva Sem especialista na economia Imagina o que será o Brasil Uma verdadeira desgraça E se inscreva E se inscreva